Fiz sozinho, fiz 200k, você fez um cento e pouco, mano. Cento e pouquinho, né? Curando, tipo, lembra aquela partida que eu curei 40k, mano? É, eu curei 40k, velho. Foi foda, mano. Eu vou usar a lendária da Umbrada. Pode querer. Pô, mano, é... Pô, esse deck aí não é o errado não, se são? Qual? Esse seu deck aí, mano, tá certo. Ah, não, sabe? É porque de vez em quando nós fazemos aquele do agarrão do vazio, né? Não, tá certo. Esse aí que eu tô fazendo é pra curar, mano. Pra cura. Então, mano, vê se tem como você aumentar um pouquinho aí, mano. Acho que eu vou fazer demolidor, né, mano? Ah, fiz. Tu já fez caute? Ah, mano, eu fiz caute, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o caute começar. Tô abaixa, velho. Dá você abaixar mesmo. Ah, vamo lá. Cuidado aí, sonho. Tá, pô. Ah, pô. Botei. Pô, tô fernando, velho. Uh, de uma ombrada, né, aí. Ela tá muito. Tô pro ombrada. Não, tô aqui pra te salvar, pô. Uma cura eu não morro mais, velho. Eu só preciso de uma cura. É, eu tô. Vou até ter certeza que você vai ter desse mana aí, que foi eu que ensinei ele a jogar de suporte. Cuidado, zona morta só, mano. Defende o meio só. Dá a calma pro maluco, mano. É, ele também é bem difícil morrer de gênero, viu? Por esses creio. Eu sei. Mas quando a Ashe fala assim, é foda. Mano, olha os tanques, mano. Eles tão tudo tocado, quase... Eu também tô tentando te ajudar quando aparecem, só que em um lugar aberto, né? Agora eu tava arrastando os tanques, mano. No fim das contas, mano. Tá nada. Mano, foca o suporte do TX, que ele tá no... Indo em direção ao flank esquerdo, com HP lousíssimo, mano. Ah, só matar, ó. Eu tô sozinho no avanço, mano. Caralho, velho. Estão separados pra ficar juntos. É. Eles têm dano em área. Eu tenho que ter esse dano melhor, cara. Toma, palhaço. Obrigado. Quem tá aí com você? Fala pra nós. Ó, você recuou de lá quando uma coisa chegou, mano. Não, mas eu não fiz dano no dano, cara. Só que eu tive que ir lá. Ó, ultou. Ultou. Eita porra, valeu. Valeu a cura. Valeu a cura e valeu o dano. Dei o double ali. Já deu pra levar os caras. Derrubar os caras do cavalo aqui. Nossa, saiu low-bid a ing, mano. Nossa. A ing e a willow, mano. Você é o low-zaça. Não dá pra você ganhar. Se eu entrasse mais, eu não ganhei. Mano. Você não morreu. Sim, com certeza, mano. E você morre. O cara deve fazer um estrago da porra, velho. Eu sabia que você tinha a minha boca. Não tá. Quem? Quem tá fazendo estrago, chá? O time, mano. O nosso? É, carai. Opa. E o Mako não tá fazendo nada. E nós estamos carregando. Miau. Estamos carregando, né? Na verdade, o Mako não tá fazendo nada. Nós estamos carregando. O Mako tá com um deck quase padrão. É tudo 3, 3, 3, 3. Ah, não, velho. A mini depende de estar jogando. O cara já não tem deck. Já vai jogar mal. Não, pra mim, isso daí é um bagulho que, assim, meio que demonstra que o cara não sabe jogar. Se não tiver deck, mano, significa que ele não direciona habilidade, mano. Tipo, caralho. Se você não direciona o boneco pra alguma habilidade, mano. Tá moscando, mano. Então. Se ela for... Sai de área descoberta. Mas eu consigo matar ela, mano. Olha, ela tá, mano. Vai descer no meio, vai cair com low HP. Caiu. Tá low. Tem uma corinha aí, só. Tem uma corinha aí, caralho. Quase solei a Willow depois de ter ficado no X1 com o Khan, mano. Fica atento, flank esquerdo. Fica atento. Sai daqui. Ixi. Não foi no tempo, hein? Não calculou. Calculei. É, calculou. Só igual acho que eu bati no quarto segundo mesmo. No quarto, não no quinto segundo. Por um segundo, chato. O importante é 3x0. Vai, vai, pressiona, 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 pressiona. Qualquer coisa dá uma força no carro, se alguém vir me atacar. Os caras desistiram já, pelo visto. Não vão, por quê, mano? Matei a Willow ali, coisa quase matei, coitado. Né? Nós estamos. Olha o Khan aqui, ó. Vai me jogar não, chato. Cara, eu passo pra dar um braço e vai levantar. Nossa, são os dois em mim, mano. Aí, viu? Caramba, nossa, é. Ah, eu to errado. O cara não consegue ultar, mano. Cara, é burro demais, velho. Caralho. Ó, Ash consegue, ó. Cheguei, hein, pra salvar o Jay. Eu não perco vida nenhuma, mano. Eu não perco vida de Jay. Mata, mata o Khan, mata o Khan. Tá com nada, ó. O quê? Eu não perco nada, velho. Eu não perco nada, velho. Olha o Nando, velho. Na foto. É, ok. Ah, não. Mata! Aí. Dei o Triple Kill agora no final. É, essa não foi tão difícil, mano. Meu Triple Kill no final. É, difícil você pegar a melhor jogada. Ah, não sei. Eu tinha apocado os caras tudo, ó. Olha o tanto de dano que eu dei. Ó, dei um tiro, ficou por um, ó. Quase morri, ó. Acabou. Acabou a partida. Só no Ref 20, filho da. Foi no Ref mesmo? É o quê? Foi no Ref mesmo. Foi no Ref mesmo? Foi no Ref mesmo. Caramba. Ash ruim, velho. 3-0. Reporta a erro. É, report. É nada. A MIV jogou bem também. Mas eu fiz 26,5, velho. Pô, velho. Eu nem morri. Eu vou, velho. É lógico. Você tá de tanque, cara. Ah, desculpa. O Macon morreu 3. O Macon quase não morreu também, pô. É que nós tínhamos suporte, né? É, tem isso também, né? 80k de dano, olha lá o quanto que deu. E olha que tava contra o Willow, hein, mano? O TX fala que, mano, se você jogar uma cura nele, já é uma sobrevida pra ele, mano. Se você jogar duas curas, ele já dá um triple kill, já. Na verdade, é o seguinte. Se tu me curar uma vez, a cura do Genos, velho, é 10 segundos. O cara tem que se virar 10 segundos. Por que tá se curando, velho? Sim, levantar escudo, fugir, ficar contra a parede, tudo isso. Mas tem que nem sobreviver, velho. Sim. O segredo comigo, vocês quase não... Tipo, vocês vão ver eu saindo de várias vezes que eu vou morrer e que eu vou sobreviver. Mas tem uma cura em mim, porque se não tiver cura, velho, não tem como o cara escapar. Porque daí o cara... O cara, quando vai terminar de escapar, o cara morre. O Genos curando por trás da parede, essa cura que fica durando é muito boa, mano. É, ó, pra mim é da hora curar com ele por causa disso, velho. Dá pra se esconder muito, mano. Você já terminou várias partidas, barra zero, com ele também, né? Já, mano. Morri pouquinho, eu morri três. Morreu três, mano? Mas a Ivy fica me caçando, filha da puta. Mas a Ivy é difícil tu pegar ela, velho. Porque ela tem o telepósito, ela pode passar por todo mundo e matar o cara e sair. É, mano. Ela pode passar por todo mundo. Não é igual, tipo, o Lex, cara. Você não consegue ver o Lex e o Lex tem um câncer, entendeu? Eu faço pegar ele. Tipo, Androx, os Androx não conseguem se fugir tão rápido. Tipo, eles têm um dash muito bom, tudo bom. Mas você consegue ver ele, consegue perseguir ele. A Ivy não, a Ivy você teleporta pro outro lado. Ainda que, sabe aquela lena de teleporte que tinha mais distância ainda? Tinha mais distância. Sim. Na antiga era ridículo, hein, velho. Era muito distante. O Tão atravessava o mapa, sabe? Era mais distância. Tipo, o Drox ficava voando o tempo todo, velho. Também, né, mas o Drox não parava de voar. E ainda com... E aquela velocidade de movimento dele, de 65%. Ninguém acertava ele. Ah, pô! Não dava pra acertar, velho. Porque, ó, ele fazia 65% só com a lendária. Depois pegava mais 30%, tipo, no... Ante-jogo, mano. Ai, caralho, velho. Fava muito rápido. De quem pegava ele? Ninguém, mano. Nossa, eu sofri aquela época com o Drogoz, hein. Eu peguei o ódio dele naquela época. Ele voava muito alto, velho. E o dano direto dele era maior, tipo, o dano direto. Era 1.500, 1.700 por tiro direto. Era bastante. O cara dava muito dano. Não, banho o Drogoz. Não, banho o Drogoz. Banho o BK, velho. Pra tu pegar o... Tá, o banho é o seguinte. O banho o Cass. Tu joga o Cass? Não, não. Ainda não. Ainda não. Sinto dificuldade em acertar o básico dela. Eu, então. Tu tem a mira do Marco, tu tem a mira do Cass. Então, tem a mira com o Charin, tem a mira com o Strix, tem a mira com o Drogoz, mas não tem a mira de Cass, mano. Banho o BK, mano. Eles vão banir o Drogoz, você sabe, né? Se eles vão banir o Drogoz, esses caras vão bocos, né? Eu vou chamar assim. Mano, aí tem cara que não banem, mano. É óbvio. Não, não, baniu. Bom, hoje mesmo eu fui com um time, mano, que os caras deixam o Drogoz e o BK aberto, mano. Os caras baniam o Mivy e Nara, mas não baniam o Drogoz e o BK. Eu acho que eu vou pegar o Ash. Ah, eu peguei o Drogoz e ganhei a partida. Ou vocês querem que eu peguei o Fernando? Descorda. Pega o Ash. Pega o Ash, deixa o Fernando postil, mano. Ou pra mim, né? É, pra você mesmo. Vou pegar ele. Pega o top 1 de novo de Fernando. Ah, acho que não, velho.